Meu nome é Clara Moreira, eu sou artista, eu sou desenhista, desenho à mão com lápis sobre papel, lápis de cor, lápis grafite, esse tipo de desenho. Esse tipo de desenho é a forma como eu falo, a forma como eu escuto, a forma como eu movimento. É a forma da minha expressão artística, da minha pesquisa artística e através desse tipo de desenho que eu tenho criado imagens, imagens que desejam entrar em contato com as outras pessoas. Eu aprendi a desenhar no contexto familiar, meu pai me ensinou técnicas de desenho, minha avó também praticava com a gente vários tipos de habilidades artísticas, porque tanto meu pai como a minha avó eram artistas na comunidade, eles não vivenciaram a profissão artística de uma forma remunerada, regular, mas desempenhavam esses papéis na comunidade, eram os artistas da comunidade, portanto, aderecistas, costureiros, pintores, desenhistas, enfeitadores das ruas, dramaturgos mobilizavam o teatro na rua, mobilizavam o folguedo, ensaiavam o folguedo, e ao longo do ano eram várias situações em que se produziam manifestações artísticas e passavam por essas habilidades, né, diretamente pelas mãos do meu pai, pelas mãos da minha avó, pelas mãos da minha mãe também, pelos mãos de vários entes na família que praticavam essa atividade e eu cresci aprendendo e vivenciando essas práticas e desenvolvendo certas habilidades e o desenho ele foi desenvolvido, foi aprendido por mim nesse contexto. Através do desenho vem vindo de encontro ao corpo, esse corpo que produz o desenho, esse procedimento do desenhar, ele é uma espécie de coreografia, né, do corpo, e também o corpo que se deixa ser desenhado, o corpo desenhado como uma gramática possível, né, que quer entrar em contato, que quer se comunicar e quer escrever frases, assim. Nesse desenho que eu tô mostrando aqui nesse vídeo é um autorretrato. Esse é um projeto que se chama Diário para o Desenho do Espelho e nesse projeto especificamente eu filmei todo o processo de criação do desenho, então esse movimento do corpo sobre esse papel através do uso de um lápis, né, esse agachar-se, levantar-se, esticar-se, olhar para o espelho e resulta nesse autorretrato, um autorretrato desenhando, né, é um registro de existência, registro da minha própria existência como artista. Para não esquecer que um dia eu fui artista, me coloquei desenhando diante do espelho. Não tenho certeza se estou ligada ao desenho ou se ele é uma marca de adeus. Eu sei que chorar é um tipo de respiração.